Para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista. E assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus. Ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio. Aquilo que Deus tem para você passar, Jorge. Aquilo que Deus tem para você e que não é igual. O da pessoa que você conhece, que anda com Deus. E você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa. Que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente. Que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende. Que você faria coisas. Ou as mesmas coisas que outras pessoas fazem na presença de Deus. Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é particular, é individual. Certo? Coloca você em uma unidade indivisível, inigualável, incomparável. Mais fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado. Como o outro fala a língua estranha. Como o outro tem o dom. Como o outro lê. Como o outro que descubra o mais rápido possível. O que Deus tem para você vai ficar bem mais fácil. Que muitas vezes em fases da nossa vida, vai parecer que o mal vai vencer. Vai parecer que o mal está na dianteira, ganhando terreno. Que a corrupção é que vai destruir o povo de Deus. É que a imoralidade vai construir. É que todos aqueles que querem viver direito, serão perseguidos pelo mal. E que o mal vai prevalecer. Quando nós olhamos para o ambiente, quem de nós não se sente injustiçado em um ambiente como esse? Eu que ando com Deus, que vivo com bem, que olho, que administro, que sou honesto, que não traio, que falo. Eu tenho que ficar fugindo. Eu não posso me dar mais uma opinião. Porque eu posso ser taxado com diversos títulos altamente pejorativos e discriminatórios. Mas ainda vão dizer que discrimina sou eu. Deixa eu falar uma coisa. Se você quer aprender a levar a sua vida de bem. Aprenda que muitas vezes você vai olhar para ela. E para as circunstâncias que você está vivendo. E vai ver o mal sobressaindo. Mas como disse Jó. Aquele que há de viverá e não tardará. Espera por um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer. O que a Bíblia diz que o ímpio não irá subsistir na congregação dos justos. Mas por muitas vezes, queridos, nós olhamos para o mal e o mal está nadando de braçada. Sim ou não? Mas aprenda uma coisa que a Bíblia está bem em cima. Os momentos que somos perseguidos. Por amor do nome do Senhor. Não é perseguido porque fizemos ser vergonhia assim não. Porque tem uns irmãos que dão uma vacilada e dizem. Eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está sendo perseguido porque passou o serol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então se você está sendo perseguido por essas coisas ruins. É merecimento. Mas eu acho fantástico. Porque quando você está em um ambiente de perseguição. Onde o mal pensa que vai vencer. E você está com Deus. Espera. Porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa. E você já sabe isso. É nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos. Nossos maiores milagres e provisão de Deus. Não estou dizendo que você tem que gostar de dor e crise não. Mas se você é um servo de Deus. Você sabe que é naqueles 44 do segundo tempo. Mas tem coisa que você vai ter que passar para ter experiências extraordinárias com Deus. Entendeu? Deus tem tempo para fazer as coisas. E cuidado para não queimar a etapa. Ou você aprende a ler. A ter o discernimento. Do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise. Ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje. Com uma visão fatalista. E assuma logo o posicionamento de profeta. De profetiza. De homem. De mulher de Deus. Ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando. Não tem autorização de Deus. Para destruir você. O que você está enfrentando. É autorizado por Deus. Para levar você para a próxima fase da sua vida. Aconteça o que acontecer. Você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. Não permita que o dissabor de ontem. Bloqueie. Para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi. Que não faz porque ninguém fez. Que não conseguiu porque ninguém consegue. Esse negócio de final feliz. Isso é para a Cinderela. Você está entendendo? A chapa para a gente é quente. O bagulho é doido. Entendeu? Ah pastor. Eu queria um conto de fada. Tu é sininho. Oh Peter Pan. Escolha. Meu irmão. O negócio é desafiador. É para todo mundo. Entende? Não é só para você não. Ou você acha que nossa. Há um complô no inferno contra a sua vida. Quem é duro na fila do pão, irmão? Há um complô no inferno contra todos nós. E a vida é dura para quem é mole. Vai ter casamento, querido. Que vai tentar paralisar você de ser feliz no próximo. Vai ter falência. Que vai tentar impedir você de passar para a próxima. Vai ter amizade que vai tentar acabar com a sua possibilidade de ter amigos novamente. Vai ter aborrecimentos na igreja que vai tentar acabar com a sua possibilidade de viver em um ambiente de fé. Porque essa é a estratégia do diabo. É criar uma barreira. Saia daqui hoje. Primeiro. Para olhar a sua vida. Não de uma forma fácil. Porque ela não é. Não se engane com isso. Pois isso vai deixar você mais machucado, mais ferido. Aprenda que ela não é fácil. Mas que dependendo do grau de dificuldade que ela traz para você. Fique atento. Porque você vai viver naquele ciclo. Maravilhas, milagres e situações que você nunca viveu na presença de Deus. Entenda que o que o adversário faz ao enrijecer o sistema e nos pressionar. É criar um ambiente onde a misericórdia e a graça de Deus se estenda de uma forma cujo nós nunca tínhamos vivido. O grande problema é que nós não somos surdos. E se somos muitas vezes, é apenas para ouvir a voz do Senhor. Fechemos os nossos ouvidos para tudo aquilo que vão dizer em torno do nosso casamento. Dos nossos filhos. Da nossa finança. Da nossa saúde. Da nossa caminhada de fé. Da nossa nação. E nós vamos ver para onde é que nós estamos caminhando. Para um ambiente extraordinário. Pastor, vai ser extraordinário para todo mundo? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que no deserto, Isaac semeava e colhia cem. Se vai ser para todo mundo, eu não sei. Mas que vai ser para você e para mim. E isso é que eu sei. E pronto. Porque é você que decide. Então saia daqui hoje. Certo de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos enfrentar as adversidades aqui. Mas aquele que há de vir. Ele virá. Irá trazer consigo uma pedra com um novo nome. Uma roupa branca. Nós vamos receber o direito de comermos a árvore da vida. Seremos feitos coluna no templo do Senhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto